Música 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 Não quero mais saber Te ligar com você Se me derrubar de bobeira O tempo passou O tempo passou Já se libertou Mas não quebrou No mundo de cristal Se eu me recorrar A arte e morro A arte e morro A arte e morro Se eu me derrubar O tempo passou Essa alegria Nosso patrimônio cultural Vai ser o índio Olha pelo amor Olha pelo amor E o chão mudou A arte e morro A arte e morro A arte e morro A arte e morro Olha pelo amor Olha pelo amor E o chão mudou Tranquilo É o amor A arte e morro 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 O novo reposto Dos balas A bênção De um só serreiro Todo o batideiro Encontra O invalente A cara da gente É o que é esse lugar A chama do samba Não vai se apagar O rato O ser espesar Como era de pouca De serpente A transgulado Todo o mundo A arte e morro A arte e morro A arte e morro Não vai se apagar O Kar esta O outro Não ainda Não, não ainda 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 A festa não acaba, o tempo passou, o tempo passou, quase me pegou, mas não pegou, lutou no digital, se ouviu o ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar. Música Vai abrir uma boa dispensador E a vida é o caixão Para se virar na vida Luta da savinha 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 Me apadece dos caras Ação, ação Não vai te apagar Ação, ação Segura Que o nome é novo Não quero mais saber Segura Segura! 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 Música 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 Música